Acho que nem o mais pessimista dos brasileiros ou das brasileiras poderia imaginar um governo tão desastroso como esse governo do Bolsonaro. Sinceramente, parece que tem 10 anos, sei lá, 20 anos que tem esse governo. Tamanho o caos que o Brasil vai cada vez se aprofundando. Parece que nós entramos num buraco que não tem mais fim. E a cada semana que a gente vem para o Congresso Nacional, aqui para a Câmara dos Deputados, achando que nós vamos começar a fazer políticas positivas e melhorar a vida do nosso povo, confusões são arrumadas por esse governo. Parece que é o que ele sabe fazer. Aliás, ele disse isso, que ele veio para desconstruir. O problema é que ele não está apenas desconstruindo o deputado Amarilha Raiz, ele está destruindo o Brasil. É isso que nós estamos vendo desse governo Bolsonaro, em todos os campos. Eu queria citar três. Por exemplo, no campo econômico. O Brasil não retoma o crescimento de forma alguma, pelo contrário, o Brasil só perde desenvolvimento, desenvolvimento, o Brasil perde lugares importantes aqui no mundo. O país entra numa recessão econômica, cujo PIB, que no primeiro trimestre foi negativo, já se anuncia no segundo semestre também um conjunto de medidas de recessão econômica que levarão o país ainda mais para o fundo do poço em relação à questão econômica. São mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, quase 14 milhões. 25 milhões entre desempregados ou aqueles que têm apenas uma parte do emprego que poderia ter. Este é o Brasil econômico do Paulo Guedes, que agora está querendo vender uma mentira para o povo, dizendo que com a reforma da Previdência, ou seja, com a aposentadoria diminuída das pessoas mais pobres, com a aposentadoria das pessoas sendo conseguidas apenas trabalhando muito mais, o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem convencer que isso fará o Brasil crescer. Mentira! Isso não vai gerar um emprego a mais. O capitalista não vai investir no Brasil simplesmente porque o salário do seu empregado é baixo, se não houver demanda. Então, diminui o salário, acaba com a renda do trabalhador e quer iludir o povo que isso vai significar gerar mais emprego. Isso nunca aconteceu no mundo. Esse Paulo Guedes está parecendo um verdadeiro picareta e não um economista. E por isso o Brasil vai para o fundo do poço na questão econômica. Na questão educacional, não vou nem dizer. Arrumaram um segundo ministro mais doido que o primeiro, que acham que a terra é plana, que falam tudo errado para a nossa juventude e que briga com os professores o tempo inteiro. Que educação é essa que nós teremos? Se o ministro caça briga com a juventude e com os professores e educadores brasileiros. Ora, o Brasil vai mal. Mas vai mal também do ponto de vista da justiça. Arrumaram um justiceiro que agora é completamente dependente do presidente da República. E as coisas então não são apuradas. Sr. Moro, cadê o Queiroz? O que vai ser feito de Queiroz? Isso vai ser investigado? O Moro não diz nada. Agora, deputada Marília Reis lembrou, 40 quilos, para ser mais exato, senão os bolsominios vão dizer que eu estou exagerando, 39 quilos de cocaína num avião presidencial. O que o ministro da Justiça disse sobre isso? Nada. E sujou a imagem do Brasil no exterior, porque ele foi na Espanha, ele foi preso lá na Espanha, pela polícia espanhola, traficando dentro do avião presidencial. Olha o exemplo que Bolsonaro dá e que o juiz Sérgio Moro dá. Eles não conseguem tomar conta do avião do presidente, não conseguem tomar conta do condomínio do presidente, onde estava lá o assassino de Marielle. Ele não consegue responder onde está o Queiroz. ele está envolvido numa confusão e no conluio com o tal Dallagnol do Ministério Público e virou, portanto, refém do presidente Bolsonaro. Como disse o presidente Rodrigo Maia, uma vez, este Moro é empregado do Bolsonaro. Mas agora ele não é apenas um empregado, ele é subserviente. Se fosse empregado, estava bom, tinha o seu salário. Agora não, ele não é empregado, não. Rodrigo Maia errou. Ele é alguma coisa semelhante a um capacho do Bolsonaro, que pode agora fazer tudo, inclusive não fiscalizar aqueles que no gabinete, dos filhos deles, estavam fazendo questões erradas que todo o povo brasileiro sabe e cobra. Esse, portanto, é o Brasil que está sendo construído. A cada dia, uma tragédia maior. E, enquanto isso, o país não se recupera. O povo brasileiro está desesperançado. O que vai acontecer? Como é que nós vamos conseguir esperar mais três anos, aliás, três anos e meio, meu Deus do céu. Parece que tem mesmo que esperar mais um século desse governo. É lamentável a situação que o Brasil está vivendo. O governo Bolsonaro não poderia ser pior. Repito como eu comecei. Nada, absolutamente nada, ninguém conseguiria saber que um governo poderia ser tão ruim quanto é o governo Bolsonaro. E eu tenho que, infelizmente, dizer ao povo brasileiro, não há esperança de melhorar. A cada semana que passa, mais confusão. Mais dissidência entre eles mesmos, mais briga, mais caos. É essa a gênese do governo Bolsonaro. O caos, a destruição, o entreguismo, a venda do Brasil, a falta de soberania. Este é o resumo, infelizmente, do governo Bolsonaro.